E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevelry e como vocês estão? Tranquilo como grilo E galera, hoje eu trago a demo de Injustice 2 Bom galera, não é bem a demo, eles disponibilizaram lá pra quem quiser baixar e jogar por um tempo Você baixa, você tem... eu acho que eles deram 5 dias, nem isso, pra você baixar o jogo e jogar até onde eles quiserem que você joga Bom galera, eu entendi que nesses 5 dias você baixa, joga ele, se fechou o jogo, melhor ainda, se não fechou, azora o seu Bom galera, então, sem mais amulação, vamos ver aqui até onde que a gente consegue jogar o Injustice 2 Bom, deixa eu terminar aqui, deixar tudo no médio, legenda sim, e vamos lá Bom, deixa eu parar Ah! Ah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Kara, venha rápido. Fique comigo, Kara. A nave, ela... Argo City explodiu. Milhões de pessoas. Isso é apenas o curso. Brainiac desestabilizou o núcleo do planeta. Krypton não resistirá por muito tempo. Mas e toda a sua pesquisa? Não há nada que possa fazer. Estamos aqui pra isso. Uma espaçonave? É nisso que você tem trabalhado? Seu tio Jorel descobriu o planeta habitável para Kryptonianos, bem distante de Brainiac. Ele construiu uma nave como esta para seu primo, Cal. Mas o Cal... Ele é só um bebê. E é por isso que você precisará protegê-lo. E educá-lo como nós. Educá-lo eu? Não pode ser você? Não. Não? Eu não a deixarei. Por favor, não me obrigue. Eu não posso ir. Mas você nunca estará sozinha. Você pertence à casa de Elkara. Casa da esperança. Nunca esqueça. Tenha sempre esperança. Entre. Não! 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 Aguente, cara! Aguente! Cal! Não! Não, por favor! Cal! Cal! Não, por favor! 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 Cal! 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 Joguei o U1 no Xbox 360 e eu vou dizer uma coisa, eu sou muito ruim com o Batman. Eu não jogo bem com ele, não sei porquê, mas fazer o que? Bom galera, desculpa aí alguma ruindade de golpes, pois eu não sou muito bom no Injustice, nem no U1. Sou muito bom em fazer combo, essas coisas, mas dá pra sobreviver. Então, vamos descer a lenha nesse clopezinho aqui e ver o que vai dar, né? Bom, deu pra ver ali que era o primeiro capítulo, né? O fim, não sei do que, que eu não me lembro mais, mas vamos lá. Primeiro já foi esse clope. Vai apanhar de novo, seu infeliz. Errou, seu trouxa. Bom, vamos ver se eu consigo derrotar ele, galera, sem perder a minha segunda... Sem perder a primeira camada de sangue, né? É difícil, mas vamos ver. Eu não consigo, galera, não vai esses combos, nem ferrando. É difícil de acertar, com o Batman é foda, ó. Me fudi já, primeira camada já foi. Mas dá pra ganhar. Olha lá, esse gancho, galera, eu não... Se eu apertar os botões aqui, as sequências, ele acaba indo, não tem como. E assim eu me ferro, vai? Toma essa. Otário. Você ainda não vê isso, mas Superman está errado. Bom, galera, desculpa aí os palavrão, viu? Vou tentar não ficar falando palavrão no vídeo, porque sabe como é o YouTube, né? Vamos. E também nas cenas, galera. Eu não vou ficar falando muito pra não atrapalhar o entendimento, né? Que daí nem eu entendo direito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, para impedir que você e Clark cometam um erro terrível Nenhum de nós queria isso Mas o Coringa nos forçou Metrópolis mudou o mundo Nós temos que mudar também Não desse jeito Me enganei, achei que você entenderia Ih, fodeu Lascou para o meu lado Bom, vamos ver se eu consigo ganhar dela aqui, hein, galera Vai ser treta, porque a bichinha É meio pelona O Injustice 2, galera Eu só Vi a primeira hora do vídeo Do tio zangado Só isso O que eu vi do Injustice Jogar Nunca joguei Só o 1, como eu disse Bom, deixa eu concentrar aqui Deixa eu ver os golpes Para mim Não tomar na paraqueta E perder para ela Vamos ver aqui Ataque de Kriptonita É Os golpes não é tão difícil, galera Mas É, é osso Vamos lá Filha da mãe, ela Aê Vai, Batman Aí Ainda bem que ela acertou esse especial, galera Bem no finalzinho da primeira camada do meu sangue Porque senão, fodeu Acho que eu ia perder Ih, caramba Eu vou ter que apelar, galera Ficar na sequência de um golpe só Fazer que nem aqueles molecadinhos jogando a primeira vez Ficar só dando soquinho E caramba Ficar só repetindo Eu vou me ferrar Eita É, caramba Eu não estou conseguindo acertar os golpes, galera Tá osso aqui Eu vou acabar perdendo Ah lá Me fudi Bonito Bom, galera Assim que eu estiver ganhando dela Eu volto Bom, galera Estou quase ganhando dela aqui Espero que eu consiga ganhar, né Porque se eu perder é sacanagem Bom, galera Toda vez que eu perder uma partida Eu vou fazer assim Eu vou mostrar a primeira, né Porque Tem que ver como que eu sou ruim E se eu perder Eu volto no finalzinho Que nem aqui Pra mostrar Eu ganhando, né Porque Não dá, né Onde ele está Bloco C Não vire as costas pra ele Ele precisa de você Foi por isso que eu vim Doutor, sabe o que vão fazer com a gente Aonde estamos indo Eu não vou pra lugar nenhum Até você dizer o que está rolando Volte ao lugar Agora Dois minutos Você não é assim Quando se puder mais crime Quando se puder viver sem medo Queremos a mesma coisa, Bruce Eu queria matar o assassino dos meus pais E poderia Mas essa não era a vida Que eles queriam pra mim E não é a vida Que Lois iria querer pra você Não jogue isso em mim Granada solar rubra? Para conter seus poderes Você tem que parar Curar as feridas Antes que seja tarde Você deveria ser meu amigo E é por isso que tenho que deter Ixi Contra o superman aqui, galera Tem que apelar aqui Ou tentar apelar Porque o bicho deve ser apelão Eu morrer umas 500 vezes aqui Até que eu consigo ganhar dele Então Deixa eu vir aqui Desceu sua roupa nele Pera aí Ah, que cacete Esse gancho, galera Esse gancho é foda Esse gancho Me lasca Porque eu aperto pra jogar ele E sei lá É automático meu Clicar pra cima E o gancho vai pra cima Em vez de ir reto Acaba me ferrando Mas Vamos lá Quase ganhando a primeira camada De sangue dele Tirando, né? Não ganhando Aê Tentar atirar o máximo aqui, galera Antes que eu perda a primeira camada De sangue Tentar atirar o máximo aqui Do super-homem Eu ia falar Batman de novo Não sei porquê É Quase metade eu tirei Vacilão Eu não consigo Emendar a sequência, galera É foda Caramba, viu? Vamos Que eu tô quase ganhando Aê Desculpe Desculpe Saia de perto de mim Olha quem eu encontrei Vídeosais Desculpada Quantas mulheres você matou? Cento E vinte e uma Cento E vinte e uma Parece incorrigível pra mim Robin Deixe ele ir Você prefere lutar contra seus amigos e não real problema Estou te avisando Filho Você não me criou Foi a liga dos assassinos Problema resolvido Quem é o próximo? Droga, Damian Esse é o limite que nós não precisarás Então fique desse lado Batman Eu ficarei nudo, Superman Caramba, viu? Agora eu tenho que lutar contra o Robin Lascou E caramba O bichinho é pelão, hein? Eu ia falar O bichinho é peludo Nada a ver Bom Vai lá Já estou quase Tomando o nariz Já perdi quase toda a minha primeira camada de sangue Mano Mó pelão Esse Robin Filha da mãe É Folgado ainda por cima O Batman está se ferrando legal agora Caramba Será que eu não vou conseguir nem tirar a primeira camada de sangue dele? Tá difícil aqui, hein? Caramba E me fodi Bom, galera Assim que eu ganhar do Robin Eu volto, né? Porque Provável que eu vou perder umas 500 vezes pra ele aqui Mó pelão, ele Não quero que fique muito repetitivo o vídeo, galera Por isso que eu estou fazendo isso No caso eu conseguir um especial aqui Do Batman Eu volto Então Vamos lá Agora Bom, galera Eu acho que agora eu consigo ganhar desse apelão Filha de uma mãe aí Aí Consegui Bom Consegui um especial aí do Batman, galera Como vocês viram Poxa Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso A gente tem que ter uma guerra com esses animais Você acha que é melhor do que ele? Você deixou o Coringa continuar Não conseguiu salvar Alonso, o Jason, nem ninguém Já chega Vamos Mas os detentos? Hoje não Anos se passaram desde que o regime caiu Superman está atrás das grades Damien Meu próprio filho Está lá Mas não podemos esquecer o motivo Temos que continuar vigilantes Achei que seu objetivo era tranquilizar as pessoas, Sr. Wayne Você não está sozinho na reconstrução de Gotham, Metrópolis Mas se não mudarmos a percepção de alguns logo Foi para isso que contratou aquela empresa de publicidade cara, Lucius Convencer as pessoas a mudar de volta para essas cidades é muito mais difícil quando elas têm medo de serem atacadas de novo Superman nunca vai escapar Eu deixei isso claro Mas a Mulher Maravilha, a Adão Negro, o Aquaman, eles ainda estão por aí em algum lugar E aparentemente imunes à justiça Eu sei que você montou o Irmão Olho para monitorar essas pontas soltas Mas as pessoas não sabem O sigilo do Irmão Olho é essencial Nossos inimigos não podem lutar contra o que não sabem que existe Bom, então pelo menos siga um conselho desse pessoal de publicidade que pagamos tão bem Qual seria? Seja menos Batman e mais Playboy milionário Ande pela cidade à luz do dia E sorria Os grupos de opinião mostram que pessoas se sentem mais seguras quando veem você sorrir Isso seria sua outra tarefa Bruce, considere ampliar seu grupo de pessoas de confiança Ninguém vence sozinho Nem mesmo você Para uma recepção, esse lugar precisa melhorar muito Dinah, Oliver Obrigado por vir então em cima da hora Você teve sorte de acharmos uma babá Meu tatarabô construiu o subsolo original de Gotham Meu tatarabô construiu o subsolo original de Gotham Mas nos dias de hoje É a abate-caverna E esse é o irmão olho Me lembra o olho de Sauron Central de vigilância? Mais do que isso Um centro de comunicações ligado a cada satélite e servidor no planeta Ele avisa dos problemas que estiverem surgindo e orienta quando eles chegarem Deve precisar de um gênio para usar isso Talvez não um gênio Mas eu tenho o tomo dourado Dinah! O marido da Dinah! Vocês vieram de longe! Do outro lado do mundo Mas é bom mudar de Ares Fiquei surpresa quando ligou, Bruce Tudo parece correr bem Como vão as coisas? Desmontar o regime deixou brechas na segurança global Estamos cobrindo-as onde for possível Mas estamos no limite Vulneráveis Halim, mostre a eles o que descobriu Opa! Morcego! Gorila Grodd, nosso macaco falante favorito Ele juntou um bando de idiotas e deu o nome de A Sociedade Meu contato na cidade gorila disse que Grodd está planejando algo grande O que, onde, quando, não sabemos De uma coisa sabemos O espantalho vai enviar ao Grodd um monte de gás do medo de um esconderijo no pântano da matança Cheio de insetos Que bom que eu trouxe meu repelente Preciso que vocês três impeçam que esse gás chegue até Grodd Não vem com a gente pra festa? Infelizmente, não posso sair de Gotham sem preocupar a população Não esquenta, morcego Com esta equipe, o que poderia dar errado? Eu sei que eu sou novato aqui Mas você confia mesmo na Arlequina? Ela mudou desde que o Coringa morreu Em parte Dá pra eles serem mais rápidos? Não quero que o Gorila Grodd arranque minha cabeça só porque são lerdos Tranquilo, Pistoleiro Amanhã estaremos prontos pro ataque Amanhã? Que bom te ver por aqui Oriente eles Eu vou ver do que se trata Uiva! Faz tempo que não te vejo Tá aqui pra acabar com esses caras? Bela jogada Eita Uiva! Você tá com eles? Diziam que seu parceiro Bruce iria cuidar melhor do verde Mas tudo o que ele fez foi remodelar as selvas de pedra de Gotham e Metrópolis Na minha opinião, não são muito diferentes ele e o Superman Se acha que seus novos amigos ligam pro verde, seu cérebro precisa de adubo? Grodd cumprirá o prometido Ou ele será a próxima vítima Ah, uiva! Por que me obriga a isso? Deixa eu tirar você daqui, vai! Podemos trabalhar juntas de novo Enlouquecer os garotos, sabe? Como nos velhos tempos Os velhos tempos eram divertidos Mas hoje em dia eu só jogo sério É, galera Pelo jeito não vamos mais jogar com o Batman Por enquanto, né? Vamos jogar aqui com a Lurkina Segundo capítulo A menina que ri Acho que... Vou jogar melhor com ela Vamos ver, né? Pelo jeito Estou mais ou menos agora Nada a ver esse golpe Aí, primeira camada Folgada Chamei da moeda de fracote Não posso perder Toma, meu cachorrinho Ah, essa moeda de planta Não é tão forte assim Ainda bem Eita, deixa eu falar E toma Vai caramba Não consigo acertar os golpe agora, galera Fodeu Ih Tem que apelar agora, hein Aí Acabaram as festas do pijama Encarem seus medos Qual é? Eu costumava cheirar isso por diversão Então você apreciará a minha nova forma Você é muito resistente Mas todos têm algo a ser E... Descer a lenha nele, hein, galera Pelo jeito É apelão, hein Tem que apelar aqui Senão eu vou tomar na paraqueta Toma Bom, galera Eu estou meio quieto nessa demo aqui Nesse jogo do Injustice 2 Porque eu estou tentando concentrar Para não morrer muito, né Senão Mesmo concentrado Estou morrendo Aí fudeu Lascou Ainda bem que eu estava no finalzinho da primeira camada Senão eu acho que eu tinha ido todo o meu sangue, hein, galera Ah Poderia soltar um especial dele Dele não, dela Dlerkina Ele estava bem no finalzinho do sangue também Para acabar isso Caramba Caramba Vamos, vamos ter que... Caramba Eu nunca consigo ganhar isso daí, galera Uma ideia burra Até pra você Olha lá Perdi Caramba Não, eu vou acabar perdendo assim De novo isso Droga Pare de se divertir Olha lá Tomei de novo Ah não Ganhei Aí sim Vai, vai, vai Que eu estou quase ganhando Tem que apelar Droga Ah Perdi, galera Droga Bom Mesmo esquema de antes Quando estiver ganhando Eu volto Bom, galera E depois de muito tempo aqui Parece que eu vou ganhar Aí Vacilão Toma Ah Ressaca Estão zanhas Ainda não Acabou Estão zanhas Eu vou ganhar Eu vou ganhar Se enxergue, uma garota como você, fantasiada de super heroína, fazendo teadrinho na bate-caverna, ao ouvido. O quê? Seu eu verdadeiro, enterrado lá no seu porão. Crepe, crepe, arranhando pra sair. A menina que cortaria a garganta dos amigos e sairia aqui. Essa é minha menina. Oh, Arlequina. Você sempre decepciona. Nem sei por que eu tento. Nunca mais um malandro num terno barato com um sorrisinho idiota vai me dizer quem eu sou. Era uma vez o nosso amor louco. Mas ele acabou, senhor C. E galera, agora que a luta ia começar, eu vou ter que encerrar o vídeo, pois o vídeo já está meio grande e o meu tempo limite de gravação do Playstation 4 aqui está acabando. Mas não se preocupa que eu vou trazer a parte 2, continuando daqui da onde a gente parou, beleza galera? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se você não foi inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like gostoso, lindo e maravilhoso para ajudar e também ative o sininho de notificações para ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo. Beleza galera, muito obrigado e eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.